Tá bom. Ok. Só faltava. Legal, faltou luz. Queria saber o que deu. Ai, impossível de fechar por dentro. Não tá, não. Eu consegui, então você perde. Pronto. Pronto. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Mano, faltou luz. Faltou luz. A wi-fi já foi embora. Vamos ver se na rua não tem. Vamos ver se na rua também. Tá abriu. Eita, a luz foi embora mesmo. Legal. Parabéns, chuvão. Obrigado. Sabia que isso ia acontecer comigo gravando. Tudo apagado, os postes desligados. Procurar saber. Procurar saber aqui na minha vizinha. Na minha avó. Só faltava, né, avó? Só faltava. Eu desconfiava que isso ia acontecer. Desconfiava. Beberam um tan. Tava até mexendo com a agulha ali em cima da minha cama, dando banhinha na cortina ali. Eu tô até gravando pro meu canal. Ah, senhor. Por favor. É. Pera, a lanterna. A lanterna. A lanterna. Eu sei onde que ela tá. Aqui, ó. Realmente. Não, eu tô só aclareando ali pro meu... Pra se alguém vier. Pode entrar. A luz apagou. Que saco. Apagou aqui também. E eu verifiquei. A rua também tá apagada. Colocar aqui, ó. Pra lanterna iluminar. Só acho que eu tenho flash. Só acho que eu tenho flash. Tudo... Tudo um bremo. Vovó. Seu celular tem lanterna. Nossa. Pra que e por que uma hora dessa a Semig tem que tirar a luz? Comenta aí, tá? Olha o que a chuva tá fazendo, gente, ó. Isso aí lá. Tá certo? Isso aí lá. Vistação. Olha lá. Quer ver, Pereira? Deixa eu tirar o fone aqui pro seu filho. A porta aberta. Ah, não. Calma. Tá fechando. Tá quase tapando a ponte, ó. Olha como é que tá caminhada. Só tem esse buraquinho aqui pra água passar. só, tá vendo? Daí a porta ela sobe e passa por cima da porta. É, ó. Nós vamos ligar pra... Espera. Tá morto. Telefone fixo tá morto. Ah, é? Eu que tô... Tá em ponto cego. Vou desligar. Vou desligar. É. Eu já... Eu já dei uma fuçada aqui. Vamos olhar. Com a lanterna. Eu já achei a agulha. Ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pera aí, pera aí. Ela aqui, ó. Agora eu odeio. Ah, não. Eu com o escuro assim, ó. Fico numa aflição. Que Deus me abençoe. Meu radinho fica... Eu não gosto. Enquanto a luz não chegar... Deixa clarear aí, Matheus. Enquanto a luz não chegar... Não sossega. Vamos dar uma olhada. Ó! Olha o safado ali. Olha o safado. Olha o gato. Olha aí, Matheus. Eu tava gravando só. Daqui a pouco você grava. Você pode ficar gravando tudo o que tá acontecendo. Esse vídeo só vai sair... A luz só vai voltar depois de meia-noite, como sempre. Para de profetizar. É igual da última vez. Voltou onze... A última vez voltou onze e tanto. Eu também não. Chave do poste tá desarmada. Tô vendo aqui os postes. Tô verificando aqui os postes. É aí que eu tô fazendo é... Eu tô examinando os postes. Tá, então eu vou examinando e deixa a gente ficar sem luz. É por isso que eu queria comprar uma lanterna de emergência. E a lanterna de emergência, né? Sorte que ele tá carregado. O carro desse amigo já tá passando aí na rua. Boa impressão. Ai! Passar. 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 Ai! Eu juro que eu... Eu juro que eu vi um curto no... No poste da pousada. Eu não sei como, porque quando foi um sem-bola a gente tava no caso. Eu tava sentada aqui, entendeu? Realmente, eu tava assim... Eu tava assistindo largados e pelados. Bom... Só faltava. Só faltava. Saliva vazão. Água é o que não falta, né? O importante é a água. O celular meu tá carregado. Dei sorte. Carreguei antes da luz embora. Carreguei antes da luz embora. A laje aqui já tá... Tá muito de... Tá muito dias chovendo. Já se molhou. Tá brigando aqui. Daí pega e desce pra cá. E lanterna. O cenário de ventilador está em breu. Esqueci de comprar a lanterna de emergência. Eu dei só. Claro, né? Claro não. Porque eu tenho datinho. Claro. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Merda. Não é. Não descarrega seu celular. Ele tá carregado. Matheus. É. Legal. A luz vai embora. Ó. Não é o disjuntor que falha. Que os postos lá na rua também tá tudo apagado. Como vocês viram. Vou em um apartamento perguntar. Aí tá sem luz. Aqui tá... Aqui tá sem luz desde... Desde seis horas. Mas a luz não faltou aqui desde seis horas. Mas... É. Dizem que foi um poste lá embaixo que caiu. Ok. Vou lá ver. Aí tá sem luz. Não porque aqui eu tenho... Não porque aqui tem teto solar. Legal. Aí tá sem luz? A gente já disse. Eu tô perguntando apartamento do 01. Aí tá sem luz? Tá. Desde... Desde... Desde sete horas. Deu um curto por aqui. Aí tá sem luz? Tá. Nossa. Apartamento todo sem luz. Cenário. Aí tá sem luz? Tá. Nossa. Luz do mal. Vou lá ver. Ai que arrepio eu tenho. Sim. Que arrepio eu tenho. É. Pocho caiu. Pocho lá embaixo caiu. Gente. Tem um arrepio. Tem um arrepio quando eu vou descer aquela escada ainda mais. Sem luz. Nossa. Eu só sei que aqui tá... Tá do jeito que o mal gosta. Luz do mal. Nossa. Eles... Eles compraram ventilador pro... Pro posto de saúde. Merda. A Zé vai ficar aqui pendurada. Vai ficar assim ó. Como se fosse uma coluna. Uma porta. Como se fosse uma porteira. Droga. Viu mais logo agora. Pera. Ultramão já vai pegar. Se a energia tiver fraca. E as luzes também. Ódio viu. Foi tudo embora. Pra esse povo da Senig. O Juan Pedro Emanuel aí tá sem luz. E esse vídeo só vai sair depois de meia noite pelo jeito. Porque até os gols talvez ser foda. Foda no jogo da soda. Fica lá né. Aguardando. Tá guardando o carro da Senig? Tem um carro parado ali. Tem um carro parado ali. Ah não. A memanata que passou. Tá bom. Tá bom. Toda altura é ideal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi vídeo de fundo.